Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a eterna pergunta que nós libertários ouvimos o tempo todo e que foi finalmente respondida. O pessoal pergunta, mas quem vai construir as estradas? E finalmente agora a gente tem a resposta. O Arnold Schwarzenegger, olha só, o Exterminador do Futuro acabou consertando uma estrada perto da casa dele lá porque a prefeitura não fazia nada, estava há meses um buraco lá, a prefeitura não fazia nada, ele foi lá e consertou. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Estação Verão, Faz o L e Vem Se Lascar também e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o caso é muito engraçado aqui. O próprio Arnold Schwarzenegger falou aqui no tweet dele. Hoje, depois de toda a vizinhança estar chateada por causa de um enorme buraco na estrada, que vem atrapalhando os carros e bicicletas da vizinhança, eu fui lá com o meu time e a gente foi lá e tampou esse negócio. Eu sempre falo isso, ao invés de reclamar, vamos fazer alguma coisa sobre isso e pronto. Foi lá e fez e eu vou botar aqui para vocês verem o vídeo dele. O vídeo tem que ser sem som, infelizmente, porque tem uma música tocando no vídeo e, por motivos de copyright, vocês sabem, a gente não pode tocar aqui no YouTube. Mas está lá o próprio Schwarzenegger, o exterminador do futuro, voltou do futuro para consertar as estradas. Finalmente descobrimos a solução da coisa. E o pessoal passando ali, agradecendo ele, dizendo que, poxa, que realmente é importante isso daí, estava realmente atrapalhando todo mundo. E, olha só, vou falar um negócio para vocês, se vocês acham que isso daqui não é trabalho pesado, vocês não sabem o que é isso daqui. Isso aqui é pesado para caramba, esse troço aí, para você fazer. Tudo bem que o Arnold Schwarzenegger tem uma vida de atleta conhecida, mas ele foi lá e tampou. Fez o negócio direitinho, botou lá a cobertura por cima, fez o serviço bem feito. É lógico, não é a mesma coisa que fazer com máquina apropriada, com aquele rolo compressor e coisa e tal. Mas, no final das contas, tampou direitinho a coisa. Beleza. Agora, evidentemente, que a prefeitura não ia deixar por isso. Aqui tem a reportagem do G1 falando que ele tampou o negócio aqui, só que aí a prefeitura falou que não. Que, na verdade, ele cobriu uma obra que estava sendo feita na região ali, ou seja, o que eles chamam de service trench, ou seja, um buraco de serviço. Eles estavam trabalhando naquela área ali. E é evidente que a prefeitura ia falar isso, mas aí você vê como é que a prefeitura culpa ele pelo erro que é dela. Porque, na verdade, certamente ele estava abandonado há um tempão ali. A prefeitura começou a fazer um trabalho, não terminou nunca, a ponto do pessoal ir lá e cobrir o negócio, porque estava incomodando todo mundo. A prefeitura vai dizer que não, mas a gente estava trabalhando, mas não tinha placa avisando que estava trabalhando, não tinha cobertura, não tinha um monte de coisa. O pessoal, todo mundo colocou aqui, e não tinha uma placa por cima, porque normalmente quando você faz uma obra, você bota uma placa por cima para não atrapalhar o trânsito. Enfim, no final das contas, a prefeitura tentando justificar o porquê do buraco lá. Não, prefeitura, a gente sabe. O motivo do buraco é o de sempre, é a ineficiência do Estado. O Estado não serve para nada. O Estado é uma máquina de roubar as pessoas e não produzir nada de retorno. Se deixar na mão das pessoas, as coisas se resolvem muito mais rapidamente, sem essa dor de cabeça danada. Na prefeitura, a empresa começa a fazer a obra ali, deixa o buraco aberto, incomodando todo mundo e coisa e tal, e fica meses e meses e meses. E para o burocrata estatal, que diferença faz? Não é o carro dele que está se ferrando naquele buraco, não é a bicicleta dele que está se ferrando naquele buraco, ele vai deixando para lá. Depende mesmo da iniciativa privada das pessoas irem lá e consertarem o negócio. Enfim, é lógico, o pessoal já está falando aqui, eu fico imaginando quanto isso vai custar para ele, porque já estão vendo muito corretamente que a prefeitura de Los Angeles está achando assim, não é, pois é, Arnold Schwarzenegger tem um bocado de grana, vamos cobrar uma grana dele nisso daí, né? Viu? Pois é, essa é a resposta para a pergunta. Mas não, parando de brincadeira agora. Muita gente faz esse questionamento mesmo, né? Sobre as estradas, afinal, numa sociedade libertária, numa sociedade em que você não tem um governo, quem é que vai fazer as ruas? Quem é que vai garantir a manutenção das ruas? Como é que isso vai acontecer, né? E na verdade, é lógico, isso é uma besteira, porque na verdade isso já é feito por empresas privadas, na maior parte das vezes, a prefeitura simplesmente contrata empresas para construir estradas. Na verdade, você tem três elementos nessa história aí. O primeiro elemento é, quem decide por onde a estrada vai passar, e aí você pode dizer que hoje é muito feito pelo Estado, mas mesmo essa parte que é feita pelo Estado, é tipicamente baseada em estradas que já existem. Você pode pegar qualquer grande estrada brasileira, você vai ver que ela é a união de vários trechinhos que haviam antes, de estrada de chão, coisa pequenininha, coisa que eu não vou fazer aqui, aí faz uma obra de arte aqui, uma ponte, um viaduto e coisa e tal, liga com essa outra aqui e pronto, e faz a estrada. Mas sempre, isso é uma coisa histórica, as estradas e vias seguem padrões que já existiam antes pelo próprio caminhar das pessoas, elas surgem naturalmente. Então na verdade você não precisa do Estado para definir por onde vai passar uma estrada, precisa apenas do consentimento do dono da terra. Agora, esse ponto é importante. O Estado pode hoje desapropriar uma terra sua para passar uma estrada ali, isso é errado. Não tem nada que suplante o seu direito à propriedade privada, então não interessa. Ah, mas é um interesse público muito bom. Porcaria nenhuma, o público se tem um interesse tão grande assim, compra sua terra caro e paga caro para passar a estrada ali, não tem esse negócio não. Essa ideia de que o governo pode desapropriar a terra é só mesmo excesso de violência estatal hoje. A outra coisa é construir a estrada em si. Isso é o que eu falei, já são empresas privadas que fazem isso, já são empreiteiras privadas que fazem isso, e a manutenção da mesma forma não tem problema nenhum. Então essa ideia de que, ah, numa sociedade libertária ninguém não teria estradas, faltaria estradas e coisa e tal, é uma brincadeira, evidentemente o pessoal leva isso para brincadeira, mas é falso isso. E se você quer uma explicação mais detalhada desse ponto, tem um vídeo lá no meu canal Ancapsu Classic, que é onde eu falo sobre teoria anarcocapitalista libertária, em que eu explico esse ponto em mais detalhes. O vídeo se chama Quem vai construir as estradas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.